O que é que nós dois juntos é o vibe Tomando a minha corpuzinha e o vibe Nós dois muito high Que nós dois juntos é o vibe Tomando a minha corpuzinha e o vibe Nós dois muito high Diz que eu ficar essa noite e nunca mais te deixe Melhor aproveitar esse dia se me possuir A fama sobre a cabeça, mas mano eu posso pedir Toda essa grana que eu faço não vai te trazer aqui Tu nunca ligou pra isso, tu nem telefonou E é isso, eu posso dar essa mente mais aí Nós dois juntos é o vibe Tomando a minha corpuzinha e o vibe Nós dois muito high Que nós dois juntos é o vibe Tomando a minha corpuzinha e o vibe Nós dois muito high Não tem pra onde correr, como se esconder Quando saudade bater, como se esconder Quando saudade bater, como se esconder Que vai envolver Nós dois juntos é o vibe Tomando a minha corpuzinha e o vibe Nós dois muito high Que nós dois juntos é o vibe Tomando a minha corpuzinha e o vibe Nós dois muito high Que nós dois muito high Que nós dois muito high Como meu amor Não tem pra onde correr Nós dois muito high E aí Legenda por Sônia Ruberti